Pela liderança do PMDB, porém, concedo o deputado Janete uma excelência. Seu presidente, dia 29, completaram-se 22 anos da lei 9.100, que estabeleceu o mínimo de 20% de candidaturas femininas para os cargos legislativos nas eleições de 1996. A mobilização resultou da quarta conferência da ONU sobre a mulher na China e da campanha Mulheres Sem Medo de Poder. Em 1997, a cota passou para 25% e 30% a partir de 2000. Ainda hoje, estamos sub-representadas nos parlamentos, no judiciário, no executivo. Aumentar a nossa participação é um desafio também para 2018. Mulheres afinadas, a equidade de gêneros, justiça social, redução da desigualdade, soberania do país. Lugar da mulher é na política e onde mais quisermos. Presidente, eu peço a divulgação, por favor, na voz do Brasil, dessa minha fala. Lugar de mulher é na política e onde mais nós quisermos.